Bom dia a todos, mais um vídeo para o canal Hoje eu vou mostrar onde fica meu carro aqui no interior Nós vamos mudar novamente, vamos para Fortaleza Como minha esposa falou no canal dela, não deu certo o mercadinho E aí eu passei a minha parte para o meu sogro E nós vamos voltar Eu vou mostrar onde fica o meu carro E do dia que chegou, onde ele fica, está prejudicando É uma das coisas que eu não gostei muito aqui do interior E onde fica a minha moto, certo? E também vou mostrar para vocês, deu um problema na bateria Vou gravar outro vídeo depois Ensinando a recuperar a bateria ou do seu carro ou da sua moto Não fica nova, fica para reaproveitar E quando você está com pouco dinheiro para você não comprar Entendeu? E aí depois eu digo como é que eu vou fazer Pronto, vou lá mostrar onde fica Olha, fica debaixo daquela árvore ali O terreno aqui que é do meu sogro Ali é o portão Ali é a casa A moto fica ali em cima Depois eu vou dizer como é que eu subo aquela moto ali Para ali Aí deixa eu mostrar O carro fica Tem uma fase do ano, fica cheio de folha Aí agora está com essas flores aqui Isso aqui entope As portas do carro Entendeu? E ela cai aqui Entre o vidro Tem um lavado, tem um tirado E aí Entope aqui Aqui Embaixo aqui A água sai por aqui Aí entope Eu tenho lavado isso aqui Aqui embaixo também Deixa eu abrir aqui Abri aqui o capô Tá vendo? O meu carro lá em Fortaleza Ele era bem zelado Como todos sabem Eu tinha pintado isso aqui Eu tinha feito as modificações nele, certo? Eu tinha pintado Isso aqui Logo quando eu cheguei Minha bateria deu defeito Eu comprei essa aqui Lá em Fortaleza Eu coloquei a outra por som A molda que eu tinha de 60 Coloquei isso aqui, ó É um filtro de ar esportivo O motor está limpo Porque toda vida que eu faço um frete Para boa viagem Quando eu chego Passa um, dois dias Eu já lavo E limpo Mas isso aqui é um filtro de poeira Depois eu vou Vou cortar uma chapinha Que eu tenho ali de metal E vou colocar aqui Porque aqui é onde Fica o O pneu Aqui embaixo E aí joga poeira Entendeu? Mas olha como é que fica Isso aqui eu tenho um aspirador Eu aspiro tudo Logo, logo é como eu disse Ele já é para embaixo De uma garagem Né? Outra coisa que eu fiz Pintei aqui, ó Os cubos De laranja Desde quando eu tinha comprado Essas rodas aqui Essas rodas O cara tinha pintado Esse cubo aqui De cinza As rodas Como vocês podem ver Está descascando Isso aqui é Mijo dos cachorros Que entra aqui Dos outros moradores Passa para ali Para baixo Para poder Tirar coisa Para os animais dele Aí os cachorros Entram e mijam Mas isso aqui Depois eu resolvo Eu vou ver se eu Até eu mesmo Resolvo Deixar e pintar Ó Isso aqui foi Eu que pintei aqui já Certo? Quando eu posso Já Isso aqui também Foi eu que coloquei Eu mandei Envelopar o capo Sobrou Né? Essa película aqui Aí eu fui Trouxe Pediu o rapaz Trouxe Aí eu mesmo Já coloquei Ó Por dentro Eu fiz algumas Modificações Como vocês podem ver Já troquei esse volante Mas não foi aqui Foi tudo em Fortaleza Certo? Fortaleza Botei aquela coluna ali Que depois eu vou tirar E vou botar uma digital Que eu já estou olhando Coloquei esse console aqui Foi eu que coloquei Tudo em Fortaleza Esse apoio de braço aqui Ó Coloquei esse Controle aqui Estete som Certo? Que ele é aqui Ele é apontado Para o Positron aqui Que eu tinha colocado Coloquei a chave Aqui dentro Como vocês podem ver Porque uma vez Carregou minha bateria Tudo isso Eu vou modificando Pretendo depois Trocar os bancos Não que estão Tão feios Né? Mas Só tem aqui Ó Com o tempo Ele vai rasgando um pouco Também eu comprei Lá em Fortaleza Fiz umas coisas já Agora Depois que eu cheguei aqui Não pude fazer Muita coisa O que eu fiz foi Esse burrinho Dessa roda aqui Foi mais minha esposa E minha sogra Lá na Na guia Levar ela No médico lá E ele acabou Estourando Certo? Aí eu deixei as três Isolei ele Deixei as três Rodas Meu sogro Me disse como era Para fazer Aí eu isolei ele Deixei só as três Rodas Freando Certo? Aí eu fui para Boa Viagem Aí aqui é assim A gente tem que ir para Boa Viagem Para poder fazer Eu já gastei Nisso aqui Esse escapamento Aqui é novo Ó Como vocês podem ver É novo Coloquei também Lá na Boa Viagem Certo? Depois que eu cheguei Eu fiz isso aqui Isso aqui Outra coisa Estourou o amortecedor Certo? Eu vou trocar Esses dias eu estou indo Trocar lá Está tendo uma pancadinha Nessa roda aqui Certo? Eu faço alguns frete Aqui para o pessoal Quando Quando eu quer ir Para a Boa Viagem O pessoal cobra R$200 Eu cobro R$180 Entendeu? Cobro menos Para poder Né? Eles me chamarem E aí eu vou mostrar Aqui o porta-mala Certo? Não está com uma caixa Que eu tenho um trio Entendeu? Mas Eu vou mostrar aqui Logo quando eu cheguei Também eu comprei Fortaleza Esse macaco Porque o meu O meu era ruim É um macaquinho melhor Isso aqui eu trabalhava Lá em Fortaleza Nasci o carro Os meninos me deram É O SOS, né? Furou Você enche com isso aqui E aí dá para chegar Né? Se você não tiver estepe Eu estou com estepe Eu nunca usei Certo? Logo quando eu vim Eu comprei quatro Foi quatro pneus novos Coloquei nele Está aqui a bateria Que eu disse Olha aqui como Eu já Já fiz o procedimento Que eu disse Não fica nova Mas Fortaleza também Eu tinha comprado Esse módulo aqui É um A600 Para puxar Minha caixa E essa fonte Essa fonte aqui também Quando eu recupero As baterias Eu ligo Na baixa Na lenta, né? Que é chamada E aí carrega Está entendendo? Na bateria E aí Assim, né? Eu vou depois Colocar aqui um Colocar aqui Que está arranhando A bateria Um pedaço De esponja De esponja Aqui, né? A gente tem que Conservar o que é Da gente Entendeu? Aqui vai minha caixa Triu Quando uma caixa Triu Vem para cá Eu levanto Esse macaco Ele fica bem aqui Não tem muito espaço Aí o que eu estou Querendo fazer Depois eu vou gravar No canal Certo? Vou fazer aqueles Porta-mala Que o povo faz Mais moderno Eu vou desmanchar Minha caixa Aí vou fazer aqui Vou colocar o alto-falante Aqui A corneta E a tuita Aqui Entendeu? Para ficar Esse espaço Aqui Para carregar Alguma coisa Porque a caixa Vai aqui E aí não tem espaço Ou bota a corneta Tuita aqui Ou a corneta Tuita aqui Desse lado Certo? Eu vou ver ainda Mas isso aí É projeto Para quando eu chegar Em Fortaleza Porque lá Tem mais coisa, né? Que eu tenho Comprar resina Para resinar O local Aqui do alto-falante Né? Vai ter umas modificações Certo? Quando chegar lá Eu vou tentar Eu mesmo fazer Entendeu? Vou pesquisar Um pouco no YouTube Como os caras fazem Vou botar um neon Né? Entendeu? Isso aqui Eu vou ver Se eu tiro daqui E boto mais para cá Se Deus iluminar Meu caminho E abrir uma porta De um emprego lá Depois eu quero Botar uma suspensão Por isso que eu estou Fazendo isso aqui Vou ver como é que faz Mas é assim A gente tem que ir Devagarzinho Entendeu? Aí quando eu estiver em Fortaleza Também eu vou mandar Lavar o banco Ou eu vou mandar Ou eu vou fazer Entendeu? Eu vou ver se eu faço Né? Se eu tiver um tempo Porque eu vou chegar lá Eu quero logo trabalhar Eu vou arrancar os bancos Porque eu mesmo vou lavar Entendeu? Na garagem de casa Né? E aqui eu vou dar um retoque Vou dar um retoque Que ficou Tá sujo Né? Vou dar uma lavada Vou tirar isso aqui Vou lavar Vou dar um retoque Mas aqui fica Rua Fica no relento Certo? Só o chuva Mas não tá feio não Entendeu? Meu carrinho Ele não tá Tá feio não É um carrinho 2009-2010 Tá pago Né? Graças a Deus E Vou fazer essas modificações Certo? Tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau